Eu grito pelo meu país que finge Os absurdos tão normais onde estou Eu desejei o teu lugar Quis agir da mesma forma Aqui todos são iguais Impunidade usada pra vencer Comprada com seus votos e sua omissão Legislar ou pedir pão Não seja tão honesto ou irá morrer Se resignar e aceitar Se eles são apenas dez Não terá o seu pinhão Tão sujo quanto deles Eu desejei esse lugar Quis agir da mesma forma Aceitar os mais iguais Eu desejei o meu lugar Vou agir da minha forma Quero coisas mais reais Eu desejei o meu lugar Eu desejei o meu lugar